Olá pessoal, boa noite vamos começar, começar não, já comecei né, da segmento a semaninha que eu fiz as uvas aí hoje são limões, segunda-feira começar na quarta esse aqui é o stencil STR 154, da Litoarte, ele vem com essa referência aqui só mesmo pra ter uma ideia né, a posição aqui das folhas, dos limões aí tem a palavra em inglês, segunda-feira e o barradinho vou pegar o que eu fiz, foi as uvas eu fiz aqui só uma base de amarelo e limão pra ficar mais fácil pra vocês visualizar que tem esse branco no pano branco, fica mais difícil ver como é que é o raminho né ó, eu fiz este, esse aqui é o sábado Oi Josi tá, é um pano Brasil, da Estilotex um paninho que tem, tá vendo, ele é um pouco áspero ó mas ele não é ruim de pintar, não chega a ser um pé de galinha cheio de carocinho que são mais abertos também, tá certo, esse é próprio pra secar mesmo Oi, velhinha então vamos lá então aqui, esse aqui vão ser os limões tenta aí segunda, terça, quarta se eu consigo dar se alimenta assim então, esse, tem várias, várias folhas, tá vendo vou tentar fazê-las de tons diferentes, assim vamos lá vou pegar o psal pituato o número zero, pode ser o risco não é tão grande, então não precisa ser um pituar grandão e minha panela de pressão tá trabalhando porque a gente precisa comer ai meu Deus ah, vai, panela de pressão mesmo se estão-se em casa Oi, Laurinha Oi, Márcia Suelinha obrigada ó, eu vou pegar o verde pistache como eu disse a vocês, eu marquei com amarelo e limão só pra visualizar melhor porque o estênis também é branco no branco então a gente coloca eu passei o amarelinho só pra isso, tá não há necessidade, se vocês não quiserem, não há necessidade aqui tem diluente hoje eu vou molhar o pincel a ponta do pincel no diluente no verde pistache nesse caso eu coloco um pouquinho de ou isso ele um pouquinho de diluente o tecido ele é mais grosseiro pra não ficar ruim é pouquinho também, tá bem pouquinho de diluente vou colocar na ponta o verde pistache tem folha pra caramba nesse risquinho confessar a vocês que eu não sou muito amante de pintar folha não gosto muito de pintar folha não deixa eu só ver o negócio aqui não risco são folhinhas pequenas mesmo aqui vem a referência não é uma pena, é mais chapado mas dá pra vocês saberem onde vão as folhas mais limões se vocês quiserem colocar mais limões também pode tem folha demais não gosto muito de pintar folha não mas enfim aqui são as pontas então vou fazer primeiro as pontas com um verde pistache acho que eu nem preciso fazer tudo mas eu gosto de fazer pra depois a montagem do arranjo pra vocês verem como fica no geral, né mas como elas são repetidas, né que as cores, assim eu vou mudar uma cor ou outra vou puxar aqui pra vocês verem tem mais folha Oi, Má Má Bonatti, boa noite se não alcançar aqui depois eu puxo pra vocês verem melhor, tá ó, fiz isso aí eu separei os tons verde pinheiro verde grama hoje slime eu vou vir no verde grama primeiro molho lá no pitoar no diluente aí eu venho aqui, ó de baixo para cima essa aqui eu vou preencher toda vou fazer um degradêzinho aqui, ó quem lançou a existência foi as senhoras da arte a Mara ele é da marca da marca da Litoarte mas a projetura original a ideia é da Mara então eu venho com diluente verde e verde grama e verde grama não são novos não é a semaninha tem lá no site tem lá no site cantos e cores acha porque tem linha, né ruim é quando o estêncil sai de linha mas ele tem na linha ainda e vocês acham sim nem cantos e cores ainda tinha não olhei hoje pra ver se tem né mas creio que não acabou não vou puxar aqui pra vocês verem eu vou fazer pra cá aqui é limão e aqui são mais folhas essa pequenininha eu vou preencher toda, tá e as maiores eu faço um degradê sim as lives antigas que eu tenho lá no youtube eu não vou tirar porque é um trabalho meu e eu não vou tirar de lá porque se não faz com estêncil pode usar a mão livre, né pra cores é tudo mais mas bastante acho que a maioria até das lives do youtube infelizmente saíram de linha complicado, né porque as lives estão lá tem tanto estêncil bonito bom aí passei, né vou por etapa passei o verde grama certo agora eu vou com o verde pinheiro o verde pinheiro ele é um pouquinho mais forte é um degradê mesmo depois do grama o próximo é o pinheiro aí eu vou pôr bem na base aproveitar aqui não se preocupe com os galhos agora, não depois nós vamos escurecer os galhos com sépia ou com rústico tá bom vocês vão escutar minha panela de pressão trabalhando falei ah, eu vou fazer live depois eu faço jeito um pouquinho mais tá vendo tô deixando mais escuro já já quando a gente vai fazendo os acabamentos aí vocês vão vendo o porquê dos três tons essas coisas, tá olá se é queirós vai ter mega do dia três de março a oito do dia três a oito de março uma data um pouco ruim, né começo do ano assim mas é o que temos nosso feijão de cada dia é isso mesmo vou cozinhar o feijão depois que acabar a live o povo morre de fome ai gente já falei então vocês estão em casa estão pintando comigo então estão em casa estão junto comigo ó feito isso eu vou levantar só pra vocês verem eu grudo bastante eu ponho fita em tudo quanto é canto aqui tem é uma parte escrito limão, né em inglês que eu não vou nem me arriscar a falar em inglês então eu cobri e aqui é um acabamentinho que tem no estêncil aí eu cobri também queria levantar muito não mas vou levantar pra vocês verem como é que ficou tá oi Andréia ó por enquanto certo isso aqui é por enquanto vou deixar aqui vou pôr novamente vou fazer os limões nesse arranjo só tem três limões mas vocês podem colocar mais se vocês quiserem tá bom depois eu explico como pode colocar outros limões na composição ei Thelma olá eu vou usar o amarelo canário vou usar o amarelo ouro aí eu vou primeiro com o amarelo canário lavei meu pincelzinho lá com verde é o mesmo 4620 tá vou aqui no pratinho molho a pontinha lá no no diluente espalho aqui não precisa tirar o excesso no paninho porque a gente vai começar do meinho deixa eu puxar pra cá pra vocês verem eu vou começar no meio ó eu descarrego a quantidade de tinta mais aqui vocês podem perceber que é um tecido mais áspero não é tão lisinho quanto o o do pano de copa que a gente costuma usar tá deixa eu colocar bem aqui o esticar bem ó aí em seguida venho com o amarelo ouro molho também o pincel no diluente oitina e venho aqui descarrego aqui do lado do amarelo canário e vou espalhando não sei se vocês veem diferença nas cores mas tem tá do amarelo canário pro ouro pra depois nós fazermos luz e sombra então eu vou fazer primeiro esses três assim certo venho com o amarelo vou limpar o pincel vocês podem até fazer primeiro todos eles que tem o amarelo mais claro né venho com canário oi oi virgínia boa noite amarelo ouro descarrego aqui no meio por conta do diluente né e depois que a gente vai passear aqui em volta do estêncil tá bom aí tem mais umzinho aqui puxar pra cá tem medo minhas tintas caem tudo no no chão espaço meu é pequenininho porque eu pinto esse lado pra cima aqui ó esse lado esquerdo oi home é o tom mais claro o amarelo mais claro vou no amarelo ouro preencho certo fiz isso em seguida eu vou entrar com um pouco do branco antes que seque totalmente tá onde eu coloquei o amarelo canário é onde eu vou colocar um pouquinho de branco já ó bem em cima do amarelo canário vou reservar aqui eu preciso que ele mescle nos amarelos então eu venho ainda úmido tá bom pego um pouquinho tiro o excesso lá no pratinho não tem diluente nessa hora não precisa pôr diluente porque a base já tem diluente ó venho no amarelo canário vou rodando o pincel oi homens boa noite tudo em paz graças a deus ó novamente tiro lá o excesso no pratinho e venho e venho bem em cima da onde tem o amarelo canário como é um ramo comprido e aqui a live tem que ser com com o celular em pé eu vou ter que ficar dançando pra ir pra cá com o pano mas vamos lá com a madeira né com a talbinha quando o celular é deitado pega um todo aí eu teria que ter feito lá no youtube mas no youtube vocês não vão quase não vão oi nina beços tá fiz isso aqui eu vou pegar o amarelo cadmio agora eu vou usar amarelo canário amarelo ouro amarelo cadmio depois eu vou usar um pouquinho do amarelo limão tá bom aí e vou usar vocês vão caramelo então tá eu vou fazer no depois no youtube eu gosto do youtube também eu até prefiro youtube do que aqui mas lá vão poucas pessoas aí eu não sei se agrada entendeu eu vou pegar amarelo cadmio ó essa partezinha aqui de cima onde tem essa essa parte arredondadinha vocês vão vir ó e vem aqui embaixo faz a mesma coisa e vai na lateral não pode cobrir os amarelos que a gente colocou de base então vocês veem na pontinha movimentos circulares curto ah então eu vou ir pro youtube viu pessoal eu achei que vocês gostavam mais daqui porque como lá não vou ver se eu consigo fazer um um horário fiel meio complicado mas eu vou tentar pra poder fazer as lives com vocês ó tá vem aqui novamente vem na pontinha aqui também bom saber que vocês preferem o youtube também aí eu vou fazer lá só não vou sair daqui pra ir pra lá porque já tomou encaminhado lateral sem cobrir totalmente tá a gente vai dando já os comentários pra você não ver os comentários eu coloco bem pra cima já pra não pegar muito nos comentários tá vendo aí você clica no meio da tela do celular que os comentários somem mas eu já deixo mais acima um pouco aqui pra não pegar tanto acho que não tá pegando muito né ó esse amarelo cadmio eu vou pegar aqui um pouquinho ó ladinho um pouquinho de ladinho eu tento colocar mais acima tá e se vocês dão uma clicada assim bem no meio do celular some os comentários mas eu vou pro youtube a gente fica lá no youtube que é legal eu gosto porque o celular fica é na deitado e pega bem mais sabe não precisa ficar dançando muito pra lá e pra cá que nem aqui ó vamos pra lá aqui agora faça a mesma coisa aqui na ponta olha eu pego o no pituá quer ver o amarelo cadmio ó o tantico tá vendo bem aqui ó nessa pontinha aí essa pontinha ela encosta no bico aqui ó bem nessa parte gordinha do dos limões aqui ó e vou subindo na lateral oi chul adoro abóboras adoro pintar abóboras mas Ivanilda eu acho que não tá atrapalhando tanto porque eu deixo mais acima se eu tirar os comentários se tiver alguma dúvida eu não eu não leio e eu gosto dessa interação assim sabe poderia tirar os comentários mas aí eu não leio nada um pouquinho aqui agora me lembrei do meu feijão que eu tô aqui pintando daqui a pouco eu quero meu feijão ai meu Deus ó agora a gente vai perceber que tem que ter um acabamentinho nesta parte sim youtube é top vou fazer lá não gosto vou pegar o caramelo um pouquinho do do cadmio junto ó tá aí a gente vai vir aqui ó bem aqui no cantinho fica mais próximo pra vocês verem peraí ó vou colocar aqui tá vendo aí quando chegar aqui olha bem aqui abaixo um pouquinho vocês vão fazer uma sombra quando tirar o stencil vocês vão perceber tá aqui ó bem nesse cantinho e vem aqui certo quando for aqui no bico o que nós vamos fazer nós vamos vir ó trazendo de fora a fora não tem marcação mas a gente faz vou ensinar vocês como fazer o limãozinho certo lava teu pincel você não pode deixar esse risco assim paradinho então você vai pegar o seu amarelo ouro pincelzinho lixado tá bom e vai espalhar aqui ó ó se for num pano mais lisinho ele fica é mais fácil até pra espalhar tá mas eu quero mostrar a vocês que num pano de prato num pano de prato mesmo que pra enxugar a louça mesmo ele também dá pra pintar é aqueles que são muito furadinho muito áspero que tem aquelas bolas assim eu já não gosto muito oi Simone oi Karina mas esse daqui é bonzinho eu ganhei um de uma de uma moça chamada em goma têxtil eu acho que ela falou eu achei ele bem fechadinho bem fechadinho ó que eu acho que é o mesmo que a xilotex usa vou levantar pra vocês verem como é que ficou por enquanto tá ó depois a gente vai iluminar vou diminuir aqui pra pra vocês verem tá vendo já vai dando o ar da graça já popeline eu gosto de pintar popeline não acho ruim não bem fechadinho também né ó agora nós vamos lá no outro vamos fazer a mesma coisa eu misturo aqui no pratinho ó um pouquinho do caramelo e um pouquinho do cadmium caramelo e cadmium meio a meio pra fazer essa parte aí ó misturei aqui nós vamos fazer a pontinha desce e vai descendo pra cá um pouco ó quando for a ponta a gente vai traçar fazendo uma barriguinha tá não é reto você vai fazer uma barriguinha para cima marcou com esse tom aí você vai lava o pincel pega o amarelo ouro e espalha fica mais fácil tá bom vou pegar mais um pouquinho dessa misturinha de cadmium com caramelo vou subir aqui um pouquinho na lateral limãozinha bonitinha né vou fazer mais o outro pra gente poder fazer umas folhas que eu vou mostrar pra vocês como é misturo venho aqui ó por baixo e a lateral o feijão o feijão será que eu vou desligar meu feijão má 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 desliga o feijão pra vó que eu saio desligar deixa que eu vou botar minha neta pra desligar e botar fogo na casa ela vai desligar o gás ela liga vamos lá de novo não vovó não vovó vai aí faz a a meia lua aqui lava seca o pincel pega o amarelo ouro e espalha se vocês colocarem exagerarem no caramelo por exemplo vocês podem trazer o amarelo amarelo ouro e vim trabalhando sabe minha filha desligou o feijão a saga do feijão olha gente agora o que eu vou fazer eu vou tirar o a fita aqui pra eu poder trabalhar com mais liberdade mostrar pra vocês todo o extenso que eu faço eu gosto de trabalhar ele a mão livre pra parecer o mínimo que eu puder de de que não seja que a gente tá utilizando o extenso tá bom deixa eu tirar aqui peraí obrigada homens ó é um ramo simplesinho vou virar aqui que fica melhor tem mais gracinha aqui tá vendo olha quando você retira o seu estêncil o código do estêncil gislene este daqui é o str 154 154 155 56 57 58 59 e 60 que são semaninhas são sete tá começa pelo 54 e vai até o 60 tá bom o str 154 esse quando a gente tira o o extenso vocês vão perceber que ele fica realmente com com essa cara de de extenso aqui tá vendo falhado tudo então a gente precisa dar um jeito nessa parte eu vou aqui por exemplo vou mostrar pra vocês essa folha tá vendo a separação que tem uma da outra ela não pode ficar essa parte comida aqui a gente precisa é acrescentar a cor correto então nós vamos vir com primeiro verde grama vou mudar o pincel aí não tem como usar um pincel pituar porque o pincel pituar ele é redondo e você não vai conseguir trabalhar essa voltinha tá bom então você vem com o pincelzinho lixado um pano mais grosso mais grosso como este que é o caso desse daqui eu trabalho mais com o pincel lixado do que o pincel é o 421 que cheiro meu nego beijo beijo fabinho aí eu venho com o verde pinheiro e vou escurecer mais um pouco pra poder sobressair tá certo vou mostrar pra vocês aqui no no próprio estêncil ele tem o galho só que o galho eles ficam cortadinhos porque não tem como a gente fazer o galho pra juntar pra chegar até lá o final então isso aqui ó são partes do galho o que que eu vou fazer eu vou colocar o estêncil aqui vou mostrar pra vocês agora a parte do galho vou pegar o sépia vou usar o pincel lixado tá pra fazer essas partezinhas olha os cachorrinhos faz parte das lives já falei que esses bichinhos faz parte das lives vou pegar o sépia é Milena boa noite vou trabalhar ó com o pincelzinho em pé vou preencher ó somente essa partezinha a gente acho que eles nem ligam mais pros cachorros né na minha live já virou já virou parte já aqui olha é galho depois que retirar eu mostro pra vocês certinho eu coloco um pouquinho de diluente é uma cachorrada doida aqui não tem noção parece que lá tem dentro de casa né ó aqui é galho aqui é o galho da do limãozinho aqui aqui vou retirar pra vocês verem e aqui no finalzinho tem também aqui tá essa partezinha assim que fica branco ela precisa ter né porque não tem como grudar aqui não tem lógica então esses espaços que vem aqui olha do extenso a gente precisa retirá-lo ó e juntar você não pode deixar voando né você tem que pôr na cabeça ah não posso deixar voando eu falo deixar voando as as partezinhas do do estente e que que nós vamos fazer nós vamos juntar antes de acabamento ó então eu vou vir com o próprio sépia agora eu mudo um pincel um pincelzinho mais chato tá venho com o sépia molho lá no diluente ó e eu vou marcar já aqui ó vem gruda aqui no oi Ana Maria no limão e aí tem que ter uma uma lógica né então vem aqui ó e vai pra cá gruda na folha certo vem aqui ó gruda folha folha não pode deixar nada sem encaixe tá certo vamos encaixar aqui aqui vou virar aqui pra vocês aqui tá vendo que tá tudo sem o acabamento então vamos lá a gente precisa fazer essa parte ó aí o galho ele vem vocês vão imaginar ele saiu desta folha ele vem por trás desta e ele vai grudar onde? aqui ele vai sair daqui vai atrás desta folha e vai grudar aqui ó vem pra cá e aqui ele vai juntar primeiro é o galho galho maior ó tá dando pra entender ele tá aqui atrás junta aqui e nós vamos sair pra cá aí feito isso nós vamos juntar o que são das folhas e do limão este daqui é do limão que vai grudar neste galho tem que ter uma lógica aí você vai vir aqui tem mais um galhinho aqui deixa eu grudar aqui eu faço isso antes de acabar as folhas tá? acabamento nas folhas grudo ó grudo aqui 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 aí vem aqui elas vão ter que vir neste galho que tá aqui atrás tá vendo? onde eu falei que imaginário que ele tava atrás da folha vocês vão vir então aqui e aqui tá certo? aqui tem esta ó dá pra vocês verem aí ele vai tá por trás desta folha tá vendo? então ele tá grudado aqui atrás depois a gente faz um acabamentinho tudo bem bonitinho aí é a hora agora que vocês vão tirar aquele ar do de que é um estêncil mesmo tá? eu vou trazer aqui e aqui e aqui eu vou querer vou fazer um um galho um pouco maior aqui ó vou subir um pouquinho mais dá um apertão ó faço uma pontinha só pra dar um acabamentinho melhor tá? nesta folha e esta folha grudada nesse galho aqui ó vamos dar continuidade aqui veio este galho então ele tem que ter uma lógica ele vai vir aqui tá vendo? aqui e veio pra cá tá dando pra entender direitinho? e aqui eles estão juntinhos ó bom feito isso nós vamos fazer o meio das folhas pros meio das folhas eu vou pegar esse mesmo pincel agora de acabamento vou trazer o verde pinheiro vou molhar um pouquinho só no diluente vou vir com um tico de sépia junto com o verde pinheiro vou trazer um verde um pouquinho mais escuro sem perder o foco do que eu já coloquei e vou vir ó meinho como não é um estêncil de sobreposição a gente tem que trabalhar essa parte meinho da folha ó a gente vai puxar pra lateral aqui uma folhinha dobradinha então aqui essa ponta é mais escura oi Cris Milena obrigada 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 Jo vem meinho não costumo desperdiçar tinta não homens porque eu faço tudo a misturinha no pratinho sabe às vezes às vezes quando eu tenho que fazer uma mistura pra fazer um rosto uma coisa maior aí não não tem jeito tem hora que sobra né mas normalmente eu já faço aqui e já no pratinho já vou distribuindo agora a gente vai dar o ar do acabamento aqui mais acabadinho nas folhas tá pincelzinho gente ó pra vocês trabalhar essa partezinha fininha no meio como eu faço eu trabalho o verde o sépia molho o pincel no diluente faço a misturinha ó eu pego a tinta misturei aqui eu vou limpar o pincel não precisa lavar mas só que eu vou pegar a tinta nele no todo ó o pincel todo na ponta aqui do pincel todo tá bom quando vocês virem pro pro trabalho vocês vão colocar ele em pé esse pincel vocês vão trabalhar ele em pé ó ele vai ficar fininho porque tem tinta nele todo aqui embaixo não precisa enxergar até em cima é a pontinha aí vocês vão trabalhar a parte da nervura da folha vou virar pra cá pra vocês verem as outras são três mas tudo igual tá mas eu vou mostrar aqui só essas pequenininhas que eu não vou pôr bom cheguei nesse ponto aqui vou fazer o que vou pegar um pituá eu posso pegar o pituá eu posso pegar um pincel assim lixadinho tá e vou dar uma iluminada antes do acabamento total eu usei de base o verde pistache lembra o verde pistache eu vou pegar o verde pistache vou pôr aqui no pratinho preciso de água tô ficando sem voz vou vir com o branco deixa eu pôr um pouquinho de branco aqui vou misturar o branco com o verde vou fazer um tom abaixo aqui tá vou vir nesta parte deixa eu virar pra vocês de novo aonde eu vou e vou clarear um pouquinho mais pode ser um pincel lixadinho branco puro e dou mais uma iluminada vou misturar o verde com o branco deixa eu tirar essa do pincel aqui vem na ponta e nas laterais aqui descendo eu preciso iluminar essas folhas tá certo então assim não é porque é um estêncil eu vivo falando isso não é porque é um estêncil que vocês têm que fazer o que tá e deixar pra lá faz acabamento bonitinho como se tivesse sem o estêncil depois o estêncil é tipo um gabarito mesmo pra vocês terem como referência não sair fora do risco essas coisas sabe então vocês depois que fez vocês vão tira o estêncil e trabalha trabalha ele que ele vai ficar um show o simples fica sofisticado eu falo que dá pra ficar sofisticado obrigada home ali uma folhinha dobrada a gente vai no tom abaixo do verde pistache né porque foi a base que eu usei com com diluente na ponta gosto dos pincelzinhos lixados porque o redondo muitas vezes pode sair fora pra ser um o pituá tem que ser um número pequeno tipo esse aqui ó que ele é menorzinho tá vendo aí você consegue aí você vai usar como você vai usar a ponta do pincel ó vou mostrar pra vocês a ponta do pincel pituá um ladinho vamos dizer assim trabalha o pincel aí vocês vem na ponta ó e desce mas com movimentos indo para baixo não arredondado pra não sair fora da folha se quiser fazer isso com o extenso também encaixado pode ser tá certo eu pra esse tipo de acabamento ainda prefiro os pincéis lixados tenho mais segurança de não sair fora a intenção quando a gente faz assim é não aparecer aquele estêncil né que fica tudo marcadinho que é normal do estêncil a gente pintava antigamente molde vazado né eu pintei muito molde vazado fazia de papelão quem nunca quem diria né que existia estêncil tá vendo aí eles vão dando vida você olha pra cá esses com acabamento e esses aqui ainda sem vamos fazer em todos verde pistache branco aí Giseline acho que tem unidade pra ser sua mãe que eu também usava ai meu Deus bons tempos vamos lá de novo eu vou sempre pegando aqui quando tem muita tinta no pincel eu dou uma limpada nele o celular você segura aí não vai cair no tripé não meu filho a gente vai fazendo depois eu passo esse essa live lá pro youtube tá pessoal do youtube tem pessoas que não tem instagram não gostam ou optou mesmo em não ter e só acompanha youtube eu vou colocar lá também o pessoal do youtube acompanhar e quem tiver aqui no youtube né quando eu colocar e tiver no youtube pode vir aqui também no instagram pra pra seguir né a a página sim rosane é extenso agora vem com branco puro um pouquinho mais de branco puro vamos lá agora nós vamos dar uma iluminada mais pois é homie era bem assim mesmo era bem feio né e fala que a gente é que nem pokémon só evolui ó um pouquinho mais de branco é porque hoje nós temos essa aprendizado em pintar mesmo né como a gente pintou muita mão livre e nós ficamos exigentes a gente fica exigente com a nossa pintura então a gente não quer mais assim que fique feio a gente quer uma coisa bonita então a gente adaptou se adaptou com o estêncil e adaptou aí dá pra gente trabalhar bem legal com o estêncil né porque ele se torna um risco pra gente o estêncil você vai ter um risco permanente vai tá lá a vida toda lá pra você cuidando bem dele pra você trabalhar e não é o que ele vem você não precisa colocar só isso aqui é piamente do jeito que o estêncil vem você pode criar fazer um porta copo fazer uma coisa pequena com um colocar mais limões aqui no galho não precisa ser idêntico né como vem então a gente vai aperfeiçoando vai melhorando e assim vai agora nós vamos colocar amarelo limão né agora secou tá bem sequinho tá vou colocar amarelo limão aonde eu quero a luz onde eu coloquei aquele meu amarelo canário lembra eu vou colocar o limão vou tô tirando o excesso no pano fiz isso vou molhar meu pincel um pouquinho no diluente e vou espalhar com o diluente porque o fundo aqui já tá sequinho e é um tecido mais grosseiro porque eu falei pra vocês que ele é um pouco áspero porque é um tecido Brasil da Estilotex tá se for o tecido pano de copo mesmo o 4201 que é a referência não há necessidade tá certo só amarelo limão já dá aí nós vamos vir com o branco bem em cima aplica o branco vai tirando ó e vai espalhando obrigado Gislene em responder Rosane ela respondeu aí pra ti tem hora que eu não vejo tá gente depois que eu vejo às vezes já passou aí eu venho com o pincel lixado sim é isso mesmo aí eu venho com o amarelo limão lembra daquela partezinha aqui onde eu coloquei pra baixo o caramelo agora eu vou colocar pra cima o amarelo limão eu vou dar o acabamento aqui em luz ó amarelo limão aqui embaixo também ó o biquinho aqui também branco pontinha daqui do limão e aqui fiz a pontinha vou espalhar tirei o excesso no paninho e vou esfumaçar bom os coletores vão passar aí não vai ter jeito de segurar a boca de cachorro não eles ficam doidinhos né gente porque eles não gostam coloca mais um pouquinho de branco oi Daniela eu nunca sei quando você usa pincel lixado e quando você usa pincel macio tem alguma regrinha para não esquecer você disse pincel macio 421 esses do capim vermelho esses assim de acabamento ó vou no outro aqui vou fazer esse aqui tá vou vir com amarelo limão então o o Daniela é assim pincel macio eu já tenho um nome macio para não fazer fundo porque você para fazer o fundo de uma pintura você precisa pressionar um pouco seu pincel para fazer a base da pintura então os pincéis lixados os pincéis que são de cerdas naturais assim eles servem para você fazer o fundo e poder pressionar para entrar bem na trama do tecido os pincéis macios eles são próprios para acabamento por exemplo você fez essa base aqui se você quiser vir por cima dando acabamento do amarelo limão com ele porque pinceladas mais leves você consegue tá porque já tá preenchido e você não precisa ter o trabalho de pressionar o seu pincel de tá preenchendo então ele serve para acabamento essa é uma forma que eu uso tem pessoas que usam pincéis 4, 2, 1 até pro fundo se for uma pintura em fralda por exemplo dá pra fazer pelo tecido ser fininho e fechado da trama fechada em pano de copa eu uso os de cerdas naturais pra fundo pra bases e depois venho com acabamento com pincéis macios deu pra entender? isso é um uma forma que eu que eu faço oi Fabiana oi Fabiana branco puro normalmente os pincéis lixados quando a gente vai colocar por exemplo você tá com a pintura num pano macio né você vai colocar a tinta pra puxar às vezes ela retira demais e não coloca precisamos muitas vezes usar um pincel macio pra deixar mais iluminado porque ele vai colocar tinta e não vai retirar você coloca a tinta com o pincel macio e você arrasta com o pincel lixado ó então ele vai deixar a sua pintura mais leve então eu gosto de ter os dois tanto o lixado quanto o macio não digo que seria uma regra porque cada pessoa cada professor professora tem uma forma de pintar né tem um jeitinho de pintar mas esse é o que eu que eu gosto no jeito de trabalhar esse daqui é um da acrilex este é o 053 número 6 eu gosto dos pincéis da acrilex esse 056 053 número 6 ó o que que tem uma pergunta aqui que passou e eu não li deixa eu ver aqui rose para parar o pincel macio você corta como lixado deixa eu ver se eu tenho um novo aqui eu até tenho um novo é praticamente igual só que eu não tiro muito na lateral como eu tiro nos lixados o lixado um exemplo quando eu vou cortar um lixado eu corto ele aqui e corto ele aqui na lateral porque eu gosto dessa parte mais eu rose tá mais fininha aqui oi sinira beijo meu bem tá vendo aparo em cima e aparo as laterais corto assim num com a tesoura aqui e depois passo a lixa certo agora deixa eu pegar aqui é que os meus coitadinhos dos meus pincéis esses daqui esse tá acabado demais você vai falar rose tá mentindo pra mim deixa eu pegar um outro agora esses daqui o que eu faço eu corto só um pouquinho a parte de cima pouquinho mesmo aqui em cima eu não retiro aqui deles eu só retiro um pouquinho do lado então aqui eu não tiro como esse aqui que eu tiro um pouquinho aqui em cima tá e esse não ele já é um pincel chato já falei que a conda não pode me escutar porque eu corto os pincéis do cabo vermelho ai meu deus mas eu gosto deles cortadinhos esse aqui da acrilex olha ele tá maravilhoso ó olha só tá vendo eu cortei em cima laterais dou uma cortadinha aqui uma hora eu faço o vídeo eu tenho que fazer o vídeo pra vocês e dou uma lixada uma hora eu faço apesar que a Dani Savioli da Encantos e Cores fez um vídeo bem legal explicando sobre isso os pincéis lixados como lixar tá lá no youtube é tá no site lá da tá na página Encantos e Cores lá no youtube quem quiser dar uma olhadinha ela tem tanto a diferença do tecidos de sacaré Brasil e o outro como os pincéis tá certo é porque cada um é muito particular o pincel oi Rodrigo atrasado oi Carminha é muito particular tem pessoas que gostam de pincel chanfrado eu nem pensar não uso pincel chanfrado eu vou cortar pra vocês eu comprei uns na Dani no Encantos e Cores eles estão novinhos aqui eu vou mostrar pra vocês como eu faço tá bom a gente eu vou falando e vou fazendo aqui bom eu fiz isso agora pra fazer um acabamentinho eu vou pegar o pincel eu gosto de trabalhar tanto esse que é o da da Roy ou da Roy não sei como é que eu falo Roy é que é o pincel de aquarela né os redondos não é difícil pintar cortar eles não ou você pode trabalhar com cadê ele cadê meu pincel esse aqui esse daqui ó que é o 514 tá aí que vocês vão fazer vocês vão pegar o sépia ó o sépia um pouquinho do caramelo por um pouquinho de diluente molha o pincel um pouquinho na água mesmo ou deixar ele mais ralinho ou aquarela silca pontinha na água misturado caramelo com sépia aí eu venho fazendo esta partezinha aqui do galho aqui dentro ó então estense bem feitinho tá vendo aí você vem aqui na lateral pode puxar também um pouquinho pra ver com o acabamento vamos fazer aqui 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 e aí e aí e aí pra você esse tipo de pincéis macios eles são específicos mesmo pra fazer acabamento porque jamais você vai conseguir fazer uma base com pincel dessa forma macio assim na madeira ele aceita pincéis macios né porque não vai aderir que não vai chupar tinta como é o tecido então é diferente mas no tecido tem que trabalhar com pincéis mais firmes também é verdade se estense não é uma gracinha gente quem olha assim e fala não é sem gracinha não é nada é bem bonitinho já dei a referência a vocês são a semaninha ele tem são sete começa no 154 termina no 160 são da são da da Letoarte eles foram elaborados pela Mara das senhoras da arte eu não cheguei a ver se ela pintou em madeira mas deve ter pintado alguns aí vocês podem ir lá também dar uma olhadinha ó eu estou misturando um pouquinho do amarelo canário de novo com um pouquinho do caramelo novamente e vou vir depois que tiver tudo né feito seco vocês veem com o pincel sequinho não escurece muito não não é Rodrigo a Mara é ótima tem umas coisas lindas gente conheço há muitos anos e sou fã desde sempre tenho umas peças maravilhosas que difícil quem não conhece quem não conheça né mesmo a gente que é de tecido já pintou muita coisa dela também ó trabalha pode pôr umas manchinhas pequenininhas de verde se quiser colocar manchinhas de verde você vai usar o verde pistache vou colocar numa aqui só pra você ver pega o verde pistache trabalha o seu pincel pituar e na parte que você queira um verdinho mais na parte mais clara vai pondo em doses homeopáticas de pouquinho em pouquinho pra não exagerar ó e pode também colocar um verdinho se assim queira tá bom então aquele estêncil lá que a gente pegou lá do comecinho ele tem um porquê ter esses biquinhos no estêncil né pra gente poder fazer o acabamento vou vir mais uma vez com o branco ó tô vindo com o pituar oi Maria boa noite então a intenção é não parecer mesmo estêncil ó a gente vai pintando e vai fazendo o acabamento se vocês quiserem pegar é é parece maquiagem né Rodrigo é se você quiser pegar outros estêncil que tem florzinhas que lembra a flor do limoeiro vocês podem fazer também podem fazer sombra aqui se queiram né eu não deixa eu ver da uva eu coloquei uma sombra uma sombrinha leve e fiz mais folhas mas como esse risco tem bastante folha eu não preciso colocar mais né mas um exemplo deixa eu fazer aqui um pedaço se você quer fazer uma sombrinha aqui dentro vou dar um exemplo tá bom você pode pegar o K aqui que é uma cor neutra aí vai gosto tá bom vou pegar o K aqui trabalhar aqui trabalhar no diluente vou vir tá tudo sequinho tá bom eu não sou muito de fazer live em madeira ou o Gislene sou um pouco insegura assim de ensinar assim ainda gosto de fazer pra mim aqui aí você pode vir fazendo uma sombrinha isso é se queira tá vamos fazer acabamento ainda ó tchau Suaviza só com diluente, aí é gosto, tá? Pode até fazer antes de acabar, quando antes de fazer os galhos, pode fazer, que a intenção não era fazer, só tô mostrando a vocês, tá? Como eu tô pra fazer, tô aqui pra mostrar pra vocês as possibilidades como pintar o estêncil, então, eu tô colocando a sombra pra vocês terem uma segunda opção, mas aí vai gosto a gosto de cada um. Se vocês, por exemplo, quiserem colocar mais limões na sua sobreposição, você pode colocar aqui, você vem com limão aqui, quer ver? Ó, não faça um fundo escuro, né? Você pode vir com limão aqui, pode colocar outro, pode vir um aqui do ladinho, tá vendo? Então, você pode aumentar o seu arranjo, tá certo? Não precisa ficar presa só nisso. Bom, vamos fazendo um acabamentinho aqui na folha. Um pouquinho de verde com sépia novamente. Vou fazer todos, tá? Da semaninha. Vamos lá pro YouTube. Vão lá, se inscrevam, acionem o sininho, que eu vou pra lá. Gostam mais de lá, então, vamos pra lá. Lá vocês me abandonam muito. E assim eu vou fazendo até o final, tá? Semaninha da Lito Arte com a Mara, pintura rose. E o seu Rodrigo? Bom, se vocês quiserem colocar... Deixa eu colocar o Stense aqui novamente, que eu preciso reforçar algumas folhas, tá? Por exemplo, as pequenas. Eu coloquei o Diluente, ela deu uma sumida. Daí eu vou colocar aqui pra... Oi, Josi. Pra eu poder dar uma... Reforçada. Vou só pegar o pincel que eu quero. Oi, Drica. Eu vou pegar o Cépia com o verde. Bete, eu acho que ainda tem. Mas se não tiver, fala com eles, que logo eles pedem, rapidinho, chega. Folha, folha. Aqui tem uma outra, eu vou reforçar aqui embaixo. Se vocês não vão ver, mas eu tô reforçando aqui embaixo. As pequenininhas. Pra sobressair mais um pouquinho. Aí, eu vou fazer... Deixa eu ver se eu faço, se eu não faço. Pensa, 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 cabeça de pensar. Vou fazer mais umas folhas. Deixa eu ver se eu faço. Eu tenho bastante folha, eu não vou fazer, não. Vou pôr mais um... Por exemplo, eu quero pôr um limão. Vou mostrar pra vocês, se vocês quiserem encaixar um limãozinho aqui, ó. Do lado, tá? Aqui. Por baixo. Olha o que a gente vai fazer. Vou colocar aqui. Vou mostrar pra vocês. Vou colocar o amarelo canário. Amarelo ou ouro. Vai estar por baixo dessa, tá? Amarelo ouro. Pode encontrar aqui um no outro. Deixa eu pegar de luente, senão a tinta não corre. Se vocês quiserem depois fazer mais sobreposições aqui, com mais limões, tá bom? Aí, vai vir com... O cadmio. Daqui a pouco, ó. Vou misturar aqui, que daqui a pouco eu mostro pra vocês. O que que eu vou fazer, tá? Pra poder tirar daqui de dentro. Ó. Coloquei mais um aqui. Só que aqui não pode ficar grudado, correto? Aí, você vai vir com a sobreposição, com a original, né? Como começamos, ó. Vem aqui. Coloca, encaixa aqui. Vou lavar o pincel. Vou pegar um pouquinho do amarelo limão. O pincel lixado. Amarelo limão. E vou dar um retoque bem aqui, ó. Desse ladinho aqui. Fiz isso. Vou pegar um pouquinho do branco. Em seguida, antes que seque. Então, eu vou dar outra retocada, ó. Bem aqui. Fiz isto. Eu vou retirar. Aí, a gente já vê que esse daqui precisa ficar por baixo. Tiro o estêncil. Vou vir com o cadmium e um pouquinho do caramelo. Que foi a cor que a gente escureceu, lembra? A gente, porque eu sei que vocês vão fazer também. E vai vir, ó. Bem aqui. E vai escurecer. Ficando por baixo, ó. Vamos fazendo uma sombra. Trás pra lateral. Vem com o amarelo-limão. Já vou demarcar aqui a luz que eu quero. Branco. Vamos trabalhar a ponta lá do nosso limãozinho. Vou pegar o pincel mais chatinho, que eu gosto que é mais fechadinho um pouco, lixado, mas é mais fechado. Vou pegar o amarelo, cadmium e o caramelo. Faço a pontinha, mesma forma que eu fiz os outros, tá bom? Agora, pra saber sair mais um pouco, que é uma sombra, a gente vai pegar um pouquinho do caramelo, do sépia. Tira mais o excesso, tem bastante. Tiro bem o excesso e faço uma sombra com sépia, ó, pra ficar o 3D. Tá? Aí, isso aí já desgrudou aqui, já não tem mais o formato que tinha. Então, você vai trazer, você junta e depois você separa com o próprio estêncil, tá bom? Então, vamos lá. Certo? Aí, se vocês quiserem colocar mais limões, fazer mais limões, aí vai, é gosto de vocês, tá? Tá? É que tô acabando também. Ó, tá? Venho com o sépia. Um pouquinho do sépia e caramelo. Minhas filhas que chegaram. E aí, vai. Eu vou fazer só um pedaço, tá? Pra vocês verem do acabamento. Depois eu posto, mas eu quero mostrar pra vocês o que vem, ó. Esse aqui é a rendinha que vem neste, tá? E tá escrito segunda-feira. Eu não vou usar a parte escrita em inglês, é, limão, tá bom? Então, a gente tem que medir certinho aqui. Eu preciso pôr uma fita. Quero mostrar pra vocês, que aí eu, depois eu só posto e vocês acabam entendendo o que eu quis fazer, tá? Vou medir aqui. Peraí. Onde eu quero a altura, mais ou menos. Vou fazer mais ou menos a altura do que eu fiz do... Da uva, tá bom? Ó, aqui. Vou ouvir. Pretendo fazer live amanhã, sim. Da terça-feira. A semaninha da terça-feira, na quinta. Ó, vou montar aqui. Tá? O que que eu vou usar pra esse? Eu vou colocar... Pra gente combinar, deixa eu ver. Eu vou usar o caque, que é a cor que a gente fez essa sombrinha, tá bom? Na realidade, eu queria ter começado segunda, aí não deu. Eu fazia segunda-segunda, terça-terça, e assim, em diante. Mas, né? Eu vou usar o caque nesse aqui, ó. Coloquei um pouquinho mais acima. Vou fazer só um pedacinho pra vocês. Depois eu posto bonitinho, tá bom? Aqui no feed vocês têm com referência. Então, a gente vai trabalhar. Caque. Com diluente. Pincel pituar. E vou usar pra escurecer... Deixa eu pensar, 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 pensar. Um pouquinho... Do caramelo. No meinho aqui. Meinho aqui. Pra combinar com a pintura, tá bom? Ó, ele vai ficar assim. Depois eu vou fazer uma outra coisa nele aqui. Tá? Vou fazer um acabamentinho. Aqui, como no outro ele é mais quadradinho, eu vou colocar a fita ao contrário. Ó. Vou pôr a fita ao contrário. E vou fazer uma sombra. E vou fazer bem rente em cima. Como se fosse mesmo uma rendinha aqui, ó. Acabando assim. Tá? Quando eu postar, vocês vão entender bem. Que eu tô fazendo com um pouquinho de pressa. Aí, a segunda-feira, ela vai ficar acima. Aqui, ó. Mostrar pra vocês. Ela vai ficar lá no ladinho. No cantinho, como eu fiz o da uva, tá? Depois que nós colocarmos tudo um do lado do outro, vocês vão ver que eles vão ficar alinhados. Tá bom? Aí, eu vou colocar também a cor caque e sépia. Nesse daqui. Pois é, Gislene. Tá todo mundo olhando de cara feia, porque eu tô com fome. Tá? Tá? Aí, eu vou deixar vocês. Mas, que deu pra vocês entenderem o que eu quis explicar, né? Sobre esse daqui. Ó. Vou tirar aqui pra vocês verem. Tá vendo? Aí, aqui. Essa renda, ela vai de fora a fora. A palavra segunda-feira, ela vai aqui. Quando eu fizer todo esse arranjinho aqui. Vou fazer a sombrinha certinho aqui. Tá? Aí, todos eles têm esse acabamento. Nem comecei, Rodrigo. Vim fazer live, não comecei nem jantar. Ó. As folhas têm as nervurinhas, que eu falei pra vocês. Tudo feito com o pincel... O 421. Com a tinta diluída. Tá certo? Aí, ó. Aí, vocês podem fazer limões aqui. Você pode fazer um galho mais cheio. Pode fazer pra cima. Não tem problema nenhum. Tá bom? Aí, vocês, quando tiver dúvida, vem no vídeo. Dá uma olhadinha no vídeo. Acompanha a aula aqui, que fica mais fácil. Tá certo? Então, esse aqui é mais um da semaninha. Aí, amanhã eu pretendo voltar com a terça-feira, na quinta. Ai, meu Deus. Tô fora de ordem. Tá? É a primeira live, depois a janta. Não é bem assim, não, né? Mas tudo bem. E aqui tá... Vou mostrar pra vocês, que já tá feita aqui, ó. Peraí um pouquinho. Tô com a mão só agora, ó. Como vai ficar bonitinho. A minha menina vai ajudar. Vai abrir aqui. Aí, ó. Este. Aí, baixa agora. E este. Certo? Arruma um ajudante. Gente, obrigada. Obrigada. Fiquem com Deus. Amanhã a gente tá de volta. Espero vocês. Mas lá no YouTube. Combinado? Beijo, beijo. Depois eu vou acabar e posto. Não garanto hoje, mas eu posto. Tchau, tchau. Tchau.